Mauro e Cabeção, nuca e pirifídeo Bora ver quem ganha Pega o pé aonde? Pega aonde jogador? Tem que ser obrigado a... Pega aonde? Eu? Tá com medo do Cabeção hoje? Mas e aí, o sobregarazinho vai perder no gol Vamos comprar a passagem pra ele pra ir lá pro Paraguai, de graça Ainda paga a estadia dele, que deve passar de novo Chegou o Piriqui Que defesa E aí é um 0-1 o Big Sock Eita! Olha o público, rapaz O que é difícil, hein? É só o quê? É só o quê? O que é isso aí? O que não pode ser difícil? Tem uma... 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 Pode olhar pra ele, olha lá Olha a fumaça lá, olha ele oferecendo para os gringos ali Olha lá para os grupos gringos Olha lá embaixo Caralho, isso vai dar 590 vezes essa bola Vamos lá Então, que levantamento Hã? Ah, hoje, ontem não existe Depois que eu não me lembro, eu esqueço Deu, deu pro gringo Até pouco o gringo Chega ali, Eduardo Dá uma boa noite sem melhor pro Maradona Hã? Eita Caraca, deu certo, mano Que isso, cara Ele só passou de primeira na rede Acho que ele tá chegando Já vai Vai pra ir baixo pra onde, Gabriel? Vai pra ir baixo pra onde, Gabriel? Vai pra ir baixo pra onde, Gabriel? Vai pra ir, meu Deus É, mano, é com você, né? É, mano, é com você, né? Ele, mano, é o que ele quiser, ah Não, 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 tô falando que ele vai pro dia de um botão E você mora, né? E aí Não, 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 tô falando que ele vai pro senhor Então, não, não, tá Alguém que não consegue Ei, não é um botão que ele vai pro senhor Pato, senhor, senhor, senhor Então, não, não... Caraca Que maneiro, hein? Vamos, garotão, mete o pé que eu quero ir embora Então passa, vai lá Se você passar e resolver lá, porque lá Estava com problema Se tiver, passa lá na empresa E já pega a fonte da central Aí eu Usa a tua E aí eu conserto na Enfim, vim pegar Se liga pra Deus Ah, que louca, que hospital安os o caralho Ah, que louco, que hospital安os o caralho Ah É, essa É, a ajuda Ai, foi Comece Com o lar Com o lar Uma Uma Com o lar Está gravando, Pete? Não. Está gravando? Estamos ao vivo. Ao vivo não, estou gravando pelo YouTube depois. Tem que parar? Tem que parar, Gil. 5-4. Oi? Resultado? Para um segundo aí. Não, não, não. Eu vou parar por todas. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vou deixar a trança, bode pelo aqui. Ah, pessoal, não é só porque você tem medo dele que a gente vai ter... Eu? Só eu? Cê sabe que não. O único que ele respeita é você. É o único que ele respeita é você. Você tem que falar pra você. O único que ele respeita é você. O único que ele respeita é você. Ô, parel! Pra casa Não dá uma olhinha na rua não Sabe o que eu sinto ali? Porque eu não tô jogando pra casa Ai pai, não, não, não Porque isso é gaveta, porra Toca no piriquí porque é gaveta Porra, casinha O Luca tá caindo na gaveta Porra, Dudu Porra, Dudu, olha lá Porra, cabeção Tá soltando o piriquí, isso por que, cabeção? Vai, Manel Onde não? Tá apurrando? Porra, não tô acompanhando não Na rua, não, não Ô, Manel, traz o papo aí também, Manel Porra, porra Me segue Ei, vai ligá-lo pro sete Sou Bright, agora Fiquei maluco Onde ele, pô? Onde ele, pô? Ele é na categoria Estrela, Rojo, você põe, não tá? Ele, o Brighton, aqui, jogou a panela agora Ele, pô, no segundo lugar, não põe? Pelo Santos É Brighton, o NU Ah, que bom Ah, que bom, você, você corre certo Esse aí, para ver Não atrapalha Não atrapalha Não atrapalha Não atrapalha No Bruno Marião também Ah, o cara, o cara Valendo Ah, então, eu já peguei aqui Vou pegar esse jogo E vai pegar esse jogo Cabeção, pegou Eita Eita Vai, moleque! Caralho! Tô ocupado! Chora! Dá uma luta! Hã? Tá maneiro, cara! Ele nunca chega aqui, sai e quer jogar a noite toda! Ninguém mais lava! Cara, mas olha só! Cara, tenta pegar a bola um pouquinho mais alta! Só isso, cara! Olha, eu peguei de pé! Olha, a boizinha ali na frente! Muy bem! Claro, cara! Tá se contrário! Seguro! Vem lá! Vou ver lá! Acho que vai lá! Vai lá! Tá! Eu vou ser mais famoso... Deixa eu pegar as duas aqui, por favor! Ah, tá arranhando assim aí, tá arranhando assim também, né? Sim, sim, sim! Viu? Viu? Eu vou... Viu? Eita, os caras tão brigando aqui, você tem que pegar minhas bolas, eu falei, não, não, as tuas bolas não é, as tuas bolas, as tuas bolas são minhas Aí, Begão, de ponto que chegamos Ei, alguém quer pegar minhas bolas aí? Acabou de chegar Vamos 9x9, o game Esse jogo é muito mais Toma aí, toma aí Toma aí, toma aí 7x20, eu vou pôr esse 20, passe 3, que eu já pego um aí, tá? Fechou já? Tá, então não, calma aí 3x20, tá? Dá 30 Com o áudio na voz aí, o seu mané, o 01 aqui do barraca do ADB É, é, é... É DEB É DEB Eu vou meter aí o cartão, vou meter o cartão, só para o seu entendimento, sem mancar, legal? É 0,1 da barraca no chupa do tamanho? É, no chupa do tamanho É, no chupa do tamanho Aham Eu já pego a outra, tá, Selena? Tá Deixa gelando lá, por favor Tá, hein Obrigado, meu amigo Valeu, velho, obrigado, hein Se quiser a cadeira agora, pode avisar Se quiser a cadeira agora, pode avisar É, o pé de cajade, mas o Gabriel, o pé de cajade O cabeção picou O cabeção picou Eita, que defesa de lucro Levantou o Felipe, que tá bem, é um lucro Esqueceu de combinar com o Mauricinho, só parou Esquece o ônibus só Faca na cadeira do outro lado, do rari, tá bonito, tá bem Fala, Fabiano, fala, Fabiano 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 Ô Maurício, me discorda se você tá causando, tá? Quanto jogo? Ô Marcos! Ô Marcos! Ficou pra acabando, meu amor! É, 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 é! Aí, pronto, isso aqui é o melhor lugar do Brasil! Soca, vai! Jogar! É, 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 é... Sem férias, sem férias! É, mas... ... pra cá, viu? Eu quero que venha... Ah, maneiro, né? Tô pra fazer a parada, né? anja-pares goodness Aí! Você vem não escolher, né? É, pregui, tira-te Nossa senhora, que bola Que ataque, que defesa Lá vai o Mauro de novo Que isso, Mauro Qual o sobrenome do atleta, por favor? Estou esperando vocês dão um apelido aí pra mim É Mauro Periquito? Não, não, Periquito não vende Não, não, não Periquito? Não, não, Periquito já tem Já tem Eu queria só saber o sobrenome do atleta Oliveira Mauro Oliveira Mauricinho Foi lá, porrada, defendeu Depois veio no jeito, no talento Porque na força não caiu Diagonal O Rodman Fundo que ele fez do Mauricinho Agora o Mauro Oliveira Mauro Oliveira é o nome da emoção Que levantada, cabeçal Fala pra ele Ai, ai, o levantado dele Explorou a piscininha ali, ó Que levantada, cabeçal Fica aqui Onde o sucadinho tá sem ambiente Pode ter vindo pra cá Fala Oscar, tá sem ambiente aí Vem pra cá, Oscar Tá sem ambiente Não tá apostando Tá de árbitro Ei, ei, Oscar Ganari Ganari Cabeçal chegou agora Pegar o coxa Porra O cara tá saindo No meio de nós dois Então bota o peito Eita, climão, climão Clima, o estil Ô, seu Mané, sai dela, por favor Calma, gente Deixa o meio pra mim Ei, eu pego esse meio aí Qual o meio? Caraca, mano Isso Essa aqui é louca Não steve ele Não é vergonhoso Ué, o do cara que tá lá Deu se ele ia gostar É, cara Obrigado, hein Não tá aceitando não é isso não, cara Caralho, o cara tá saindo Não tem pra caralho Só que você tá do meu lado Tá achando que você vai te dar A gente tá brigando pra pegar Eu não tô nem perto de pegar Eu não tava nem perto Eu só tô aqui porque é meu lado Como é que ele não vai ficar do teu lado? Eu não tô nem perto de pegar Mas você quer botar o joelho na bola Gente, o que que aconteceu? Aqui eu vou estar sempre errado Eita Eita Crise do outro lado 1-4 1-4 o game 1-4 o game, cada um na sua Segurei ele aqui e desce E aí ele fez a na passagem Ah! Que bola do cabeçalho Que bola do Mauricinho Cabeçalho Bem de graça Também novamente Pegou Levantou lá O famoso Pão de Bel Informou o Glaucio Fabiano Pão de Bel Você tá jogando muito Pão de Bel Pão de Bel E aí Que isso Que bola do Lucas Mauricinho Lá vem o Mauro Oliveira Mauro Oliveira Mauro Oliveira Boa bola É o nome da emoção Mauro Oliveira Boa bola Estamos ao vivo daqui a pouco Esse jogo vai pro YouTube Na verdade os dois jogos Cabeçalho e Mauricinho contra Periquito e Lucas Chowich Pegou o Periquitinho Faz uma loucura por mim Boa bola Que defesa do Mauricinho Eita Vocês vão virar a mãe da Cris hein Eita chamou o Val Costa hein Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Eu vi o velho Caraca Lucas chamou Cabeçalho lá Fisar o posto agora Pão costo agora Toma сколько tem bagulho A minha estrada Você tá falando dentro do fundo Não fala de novo Par de novo Ei Lucas Está ligado Oi Esse gaussin Fabiano não existe Vamo Pão do Maurício 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 Valeu Fute Bragança Vamo lá Serviço 13, 16, sacou, pegou Mauro Silva, pegou muito bem, esquece, esquece o moço, 17, 13, Mauro Oliveira, FTB, eu não dei emoção Fala, 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 eita, aquele mochil ali agora, cabeção, mauricinho Levanta, quem quiser acompanhar o Ghost Fabiano esse final de semana, vai ficar um Rio das Ojas, oi Fernandão, procura na traveling company, professora Fonseca? É Seu que é ela, jogou muito bem Bom torpedo, jogaba em Série A, lá no Rio das Ojas, Arena Prime, boa Foi o torneio de marcha lá no Rio das Ojas Nossa senhora, do amor, do amor agora Perandão mora aqui em Copa? Apoçou no nisso? Quem? O mestre. Olha lá, olha lá. Raul comeu 2kg de caro, cara. Está desolado. Ele está igual... Nossa. Raul, você sabe o quê? Qual o nome daquela cobra gigante que come boa E passa um dia lá só degustando Silcuria É a mesma coisa Tá certo Em cada história tem um nome diferente Faz isso não É rei Faz isso não 15 e 7 15 e 7 2 pontos 15 e 7 Eu vou falar pra vocês Pitch, é o Mago do Bozão Mago do Bozão, manda um salve pra rapaz aí que a gente acompanhava É ele, o Mago do Bozão tá online Esquece O moço tirou os campeões do gol Pagou uma passagem 2 pontos Tá aqui com a gente Não, acho que é de lá, não sei Que bola agora Fim de papo Fim de jogo É ele, o braço Maurício Oliveira Namorou aqui pros assinantes Só agradecer a participação de todos Melhor rede aí do mundo, né Cocão? Chegou aqui nos papais As notícias São as melhores possíveis Hoje deu a casa, foi tudo só Inclusive, hoje Ali, ó Eu achei, hoje tem Esquece E aí E aí Eu achei